Salmo 74 Ó Deus, por que me rejeitastes para sempre? Por que se acenda a Tua ira contra as ovelhas do Teu pasto? Lembra-te da Tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da Tua herança que remiste deste monte Sião, em que habitaste? Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os Teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põem nele as Suas insígnias por sinais. Parecem-se com o homem que avança com o Seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda a obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao Teu santuário. Profanaram, derribando-a até ao chão, a murada do Teu nome. Disseram no Seu coração, Despojemos-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o Teu nome para sempre? Porque retiras a Tua mão, sim, a Tua destra. Tira-a do Teu selo e consome-os. Todavia, Deus é o meu Rei desde a Antiguidade, Operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela força, Quebrantaste-se a cabeça dos monstros das águas, Fizeste-se em pedaços as cabeças do Leviatã E o destes por mantimento aos habitantes do deserto. Fendestes a fonte e o ribeiro, Secastes os rios impetuosos. Teu é o dia e Tua é a noite. Preparastes a luz e o sol. Estabelecestes todos os limites da terra, Verão e inverno. Tu os formaste. Lembra-te disto, Que o inimigo afrontou ao Senhor, E que um povo louco blasfemou o Teu nome. Não entregues às feras a alma da Tua pombinha. Não Te esqueças para sempre da vida dos Teus aflitos. Atenta para o Teu conserto, Pois os lugares tenebrosos da terra Estão cheios de muradas de crueldade. Oh, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o Teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, Pleiteia a Tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não Te esqueças dos gritos dos Teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra Ti Aumenta continuamente.